Por entre os sonhos meus Sempre a cantar Aquela voz dos breus A convidar Será que o sonho então Não tem mais fim O fantasma da ópera está Dentro de mim Cantemos outra vez Em uma voz Em meu poder estás Estreito os nós Tu vais olhar pra trás Mas mesmo a mim O fantasma da ópera está Dentro de ti Quem viu teu rosto então Só fez fugir Sou tua máscara Quem vai ouvir Minha alma e tua voz Num corpo assim O fantasma da ópera está Dentro de ti Em teus delírios Tu me viste ali Mistério e homem são O sol em ti E a escuridão só faz Mostrar que sim O fantasma da ópera está Dentro de ti Canta pra mim Canta pra mim Canta meu anjo da música Em mim o fantasma da ópera Canta! 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 Canta pra mim! Canta! Canta meu anjo! Canta pra mim! Canta Canta pra mim! Canta pra mim! Mocamos! Canta pra mim